Nele, não é condenado, é por isso que eu costumo dizer que há uma só escolha, Cristo Há uma só escolha, não pense você que você vai ser levado diante de Deus e Deus vai falar Você quer céu ou você quer inferno? Quem que seria louco? Nem mesmo Hitler ia querer o inferno Não, Jesus diz, quem crer não será condenado, mas quem não crer já está condenado Para ser condenado, não precisa fazer nada, é só ficar do jeito que está Então a cruz, preste atenção nisso A cruz é instrumento de amor desse Deus Mas entenda uma coisa A cruz mostra o quanto nós somos pecadores O quanto o nosso pecado feriu a justiça e a santidade de Deus A ira de Deus foi despejada sobre seu filho na cruz do Calvário O pai o abandonou porque o meu pecado estava sobre ele Como escaparemos nós Se negligenciarmos tão grande salvação O que você vai dizer para Deus?